Bom galera, olha só, estamos aqui dentro do restaurante francês e a gente pegou dois pratos Ela tá tirando uma foto aí do prato, por menos de 5 dólares Olha só Fala turma! Beleza? Beleza, sabe onde nós estamos hoje? Dá uma olhada aqui ó O Grande Globo de Epcot, nós estamos em Epcot Center, vou virar aqui pra mostrar um pouquinho melhor pra vocês, olha lá Bem embaixo aqui do Grande Globo E o vídeo hoje é um vídeo especial, é um vídeo que nós vamos mostrar pra vocês, dar dicas pra vocês De como aproveitar de forma muito legal a experiência culinária, gastronômica dentro de Epcot Se você não sabe, Epcot é um dos parques da Disney, onde existem vários países, você pode visitar vários países Como eu vou levar vocês pra verem E dentro desses países, uma das coisas mais bacanas é ter a oportunidade de comê-la De comer uma comida da Itália, uma comida da França, uma comida da Inglaterra, uma comida de Marrocos, uma comida da Noruega Só que infelizmente, o que que normalmente a gente faz? A gente escolhe um lugar, vai lá e almoça lá, ou janta lá E aí a gente tem essa experiência, por exemplo, da Alemanha, mas a gente não come nada nos outros países Então como experimentar uma coisinha de cada país, se alimentar bem e gastando pouco? Então hoje nós vamos mostrar pra vocês, aproximadamente 10 pratos, por menos de 5 dólares Que você pode vir aqui, comer, experimentar e ter várias experiências nos vários países diferentes Não é festival, não é o Funderwine Festival, é um dia normal, não tem festival nenhum Ó, tô bem embaixo do globo, festival nenhum, é só um dia normal em Epcot Eu vou levar vocês e ensinar vocês como experimentar várias comidas de vários lugares Comendo um pouquinho, gastando um pouquinho e se satisfazendo Beleza? Tô com o Yoda aqui, ó o Yoda aqui, ó Cadê o Yoda? Olha lá Minha mochila é mochila do Yoda É uma mochila do Yoda Então vamos lá, vamos levar vocês para essa experiência gastronômica Bom galera, a primeira parada nossa vai ser aqui no Reino Unido, na Inglaterra Aqui nessa área, no segundo país, né, nós passamos pelo Canadá Estamos aqui nessa área de Epcot que é o United Kingdom, o Reino Unido Lugar onde tem muitos pubs, lugar onde tem muitos bares, muita cerveja, o famoso Fish and Chips E aqui, você vai vir nesse restaurante aqui chamado Yorkshire County Fish Shop E você vai experimentar uma das delícias aqui da Inglaterra por 4 dólares e 29 centavos Vou mostrar para vocês o que que é Bom galera, a ideia desse vídeo é fazer vocês comerem em vários lugares, em vários países diferentes Gastando pouquinho Então várias porções pequenas Então nós viemos aqui na Inglaterra e a gente comprou esse Victoria Sponged Cake Que chama, seria um bolo de esponja vitoriana Então vamos dar uma olhadinha Bom, então ele vem, olha só, é um bolinho com essa massa tradicional da Inglaterra E olha só que gostoso que é Olha só E dentro ele vem uma geleia e um queijo Então é como se fosse um salgado e doce ao mesmo tempo Vamos ver se é bom Bom, saindo aqui da Inglaterra, nós vamos para a França Vamos ver o que tem de bom lá, baratinho, um pitisquinho na França para comer E mais uma vez, a ideia aqui não é encher a barriga num lugar só Você vai comendo várias coisinhas em vários países diferentes Até que você vai chegar no final do seu passeio e já está de barriga cheia E você teve a oportunidade de comer várias coisinhas em vários países diferentes É uma forma de você experimentar sem encher a barriga num lugar só Vamos lá, vamos para a França Bom turma, chegamos na França Essa área que fica logo depois do Reino Unido Primeiro restaurante que vocês vêm logo que vocês entram na França Esse aqui, o Les Chefs de France Vocês não vão aqui Esse é o tipo de restaurante que vocês vão chegar Vão sentar, vão comer muito E aí vocês não vão comer mais nada o dia inteiro no parque Então vamos procurar uns petiscos bacanas Então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui nessa área da França E vai lá no fundo, tem algumas lojinhas aqui e tudo O restaurante está bem aqui Mas você não vai comer aqui Porque aqui é caro E você vai comer aqui e não vai comer mais nada o dia inteiro Porque você vai encher a barriga Vamos procurar um petisquinho bacana francês Você vai entrar aqui nessa ruazinha, está vendo? Tem uma sorveteria aqui e tal E você vai nesse restaurante aqui no fundo Chamado Le Rale Não sei se minha pronúncia francesa está correta aí Le Rale Você vai nesse restaurante aqui e eu vou mostrar pra vocês O que vocês vão comer aqui Bom galera, olha só Estamos aqui dentro do restaurante francês E a gente pegou dois pratos Ela está tirando uma foto aí do prato Por menos de 5 dólares Olha só, esse aqui é um croissant Ele chama croissant ramon fromage É um croissant assado na hora Que tem queijo Olha só esse croissant, dá uma olhada Ele tem queijo, presunto e um molhinho dentro Ele é quente Custa 4 dólares e 20 E esse aqui é um doce É um tipo um bolo francês Que se chama Napoleon Que é tipo uma massa folhada 4 dólares e 50 Ou seja, você pode experimentar duas Vamos dizer assim, iguarias francesas Aqui na França Cada uma por menos de 5 dólares E ainda ter apetite pra comer mais coisa por aí Galera, o seguinte Croissant Que espetáculo de croissant O croissant é fofinho Vou falar pra vocês Pro 4 dólares Vale muito a pena Muito mesmo Bom galera Então não se esqueça Aqui ó No fundinho da França Lá, o último restaurante lá embaixo Chamado La Halle A gente comeu aquele croissant Velho Que croissant espetacular 4 dólares e 20 E o bolinho francês Também com aquela massa folhada 4 dólares e 50 Também Espetacular Vamos seguir Porque hoje é dia de experimentar Vamos pro próximo país Que tem aí na frente Vamos lá Bom turma Chegando aqui no próximo país Que fica bem depois da França Tá vendo? A França tá bem ali Deixamos a França E entramos aqui no Marrocos Esse país aqui africano Bem representado aqui em Epcot Tem aqui dois ou três restaurantes Mas o petisco daqui É Está aqui no Tangerine Café O Café Tangerina Nós vamos entrar aqui Pra mostrar pra vocês E vou mostrar O que que você deve comer aqui Como seu aperitivo Característico do Marrocos Aqui dentro do Tangerine Café Bom, olha aí A comida, o aperitivo aqui De Marrocos É chamado de Tangerine Couscous Salad É uma salada De Couscous E Tangerina Então é um É um Couscous Diferente a pouquinho Do Couscous brasileiro Mas praticamente Ela tá tirando uma foto aqui É praticamente Uma saladinha Que vem Todos esses condimentos E isso Ela vai comer E ela vai me dizer Se é bom ou não Bom, então Ela vai provar Aqui, olha lá É o Couscous De Tangerina Salada de Couscous E ela vai dizer Se é bom ou se não É bom É bom? É bom? Não é delicioso Como você come É, eu não como comida apimentada Então eu tava um pouquinho Preocupado Porque comer Couscous Poderia ser apimentado Ela falou que não é apimentado O que tem que ser? Couscous 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 Sabe o preço disso? 3 dólares e 99 3 dólares e 99 Claro, não é uma refeição gigante Mas de novo Essa não é a intenção A intenção não é vir aqui E sentar e comer um prato gigante Que depois você não consegue nem andar no parque É comer pouquinho em vários lugares Esse é o segredo do negócio Então, é um chão É chão Então, é muito bom Ela falou que é bem refrescante É muito bom pra um dia quente Porque é leve Então você vem aqui Tá muito quente Quer comer uma saladinha Com os vegetais e tal Vem aqui no Tangerine Café Come aqui o Couscous Salad O Tangerine Couscous Salad Por 3 dólares e 99 Vamos seguir Mais um país Agora estamos chegando no Japão Olha aí O Japão também Tem uma coisa legal aqui pra comer Nós vamos num restaurante Chamado Katsura Grill E ali eles tem também Um desses aperitivos Pra você experimentar O saborzinho Japonês Aqui em Epcot Então vamos lá No Katsura Grill Galera Então esse aqui Do lado esquerdo Quando você entra no Japão É o Katsura Grill O menu tá bem aqui Nós vamos comprar Vamos lá Mostrar pra vocês O que a gente vai experimentar Daqui por menos de 5 dólares E que vale a pena Vim aqui Dar uma paradinha Pra fazer um Um pit stop Comer alguma coisinha interessante Aqui no Katsura Grill Vamos lá Olha que legal Que bonito Que aqui Bom A Disney pra cenários É espetacular Tudo bem Japonês Você passa assim De um país pro outro Dá a sensação Que realmente você tá entrando No Japão Olha só que legal Muito bonito Vamos lá no restaurante Vamos lá dentro Bom Tô suando já Porque tá muito quente lá fora Quando a gente entra Na área de ar-condicionado Sem dar pra perceber Que a gente tá suando Bom Aqui no Katsura Grill Vai experimentar Uma comidinha japonesa Nós vamos comer Uma sobremesa Um cheesecake De chá verde É isso mesmo Um cheesecake What's the name? The correct name? Green tea Green tea cheesecake Green tea cheesecake É um cheesecake De chá verde Vou mostrar pra vocês Olha aí Esse até agora É o menor prato Que a gente comeu Até agora É meio que uma iguaria Aqui no Japão Então é um cheesecake Tá vendo? De chá verde Preço 4 dólares e 50 centavos 4 dólares e 50 centavos Menos de 5 dólares Pra experimentar um pouquinho Do saborzinho japonês aqui Vamos ver se é bom Vamos ver se é bom Vamos ver se é bom Eu não sou um grande fã De cheesecake Não é minha sobremesa predilete Mas você consegue experimentar O saborzinho do chá verde E não deixa de ser uma coisa diferente Então tá aí É bom? Você gostou? É realmente cremoso Um bom sabor Porque é bem cremoso Sabor bom Não é o melhor É o melhor Não é o melhor É o melhor Não, eu acho que o New York A comida A comida que a gente comeu Na França Até agora Foi a melhor A salada do Marroco Estava muito boa E o bolinho do Reino Unido Estava muito bom Esse aqui foi por enquanto O mais fraquinho de todos Olha aí 4,50 Um cheesecake De chá verde Bom turma O próximo país Que vem aqui Na sequência de Epcot É Estados Unidos Que eu já falei Em outros vídeos Que eu fiz de Epcot Eu não sei o porquê Que eles põem Um país chamado Estados Unidos A gente já tá nos Estados Unidos Era interessante ver Outros países Mas, enfim Que Estados Unidos? Tem um lugar aqui também Que você pode comer Um petisco Bem tradicional americano Que a gente vai mostrar pra vocês Vamos lá E quando você chegar aqui Nos Estados Unidos Que eles chamam de The American Adventure A aventura americana Você vai vir nessa taverna Aqui que chama Five E Drum Tavern E aí eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Exatamente O que vocês vão comer aqui Na verdade é tomar É meio que uma bebida americana Que você pode comprar aqui no Five E Drum Bom, e aí está Aqui nas cores americanas Vermelho, branco e azul Esse é chamado The American Dream O sonho americano Na verdade É o que eles chamam aqui De um slush Então aqui você tem Tipo uma raspadinha de morango Um sorvete de baunilha No meio E mais uma raspadinha De raspberry Por cima Então você pode comer Com colher Ou se você quiser Você pode comer Com canudinho Tá vendo? Ó, ó Tá vendo? É tipo uma raspadinha Ó Então você pode tomar Com canudinho Ou comer com uma colher Só que em dias muito quentes Como hoje Isso derrete rápido Aqui tem um sorvete Vamos ver se é bom Vamos experimentar aqui E vamos ver se é bom É bom É bom It's good É muito bom Principalmente num dia muito quente Como hoje Meu, dá aquela Desce assim no esôfago Assim que dá aquela Refrescada assim É muito bom E como eu falei Ela trouxe um canudo agora Ó Tá vendo? Então você pode tomar Isso aqui como um Um sorvetão Lembra que aqui no meio É sorvete E aqui são As raspadinhas Então com um sorvete no meio É bem gostoso É bem bom Só que esse aqui Passou de 5 dólares Esse aqui nós pagamos 5 dólares e 25 centavos Então passou 25 centavos Dos 5 dólares A intenção era fazer Com comida até 5 dólares Esse passou um pouquinho Eu vou tomar com canudo Porque eu vou tomar o de baixo Tá vendo? O de morango Ó Eu gosto Eu gostei É muito bom mesmo Tá vendo? Você põe um canudo Então você toma o morango Ó É muito bom E eu vou te falar Eu acho que é melhor Que um sorvete Num dia muito quente Hoje tá muito quente A gente tá suando Porque tá muito quente A gente tá andando Tá muito quente É muito bom É muito gostoso Vou mostrar pra vocês de novo Ó E aqui no meio Tem um sorvete Então você pode tomar Por exemplo A parte de baixo Com canudo Pode tomar a parte de cima E aí comer o sorvete Com uma colher Muito gostoso Vale a pena 5 dólares e 25 Muito bom Chegando aqui no próximo país Itália Olha aí A belíssima Itália As torres A música italiana Olha aí que bonito E agora a gente vai procurar aqui Mais um aperitivo Baratinho Que você pode aproveitar Aqui Na charmosa Itália Vamos ver o que a gente vai achar Vamos lá Quando você chegar aqui na Itália Você vai vir aqui nesse lugar Nesse barzinho Que tem aqui do lado de fora Que chama Italian Gelato Que seria sorvete italiano Mas não é sorvete que você vai comprar Você vai comprar um canoli A gente vai mostrar pra vocês O que é um canoli E por que é tão bom E baratinho Tá aí galera Aqui na Itália Você vai comprar um canoli Mas não é um canoli salgado É um canoli doce Isso aqui é chocolate O que é dentro? O que é dentro? Cura Ah Olha só É uma ricota Doce Vamos experimentar esse negócio Pra ver se é bom O preço desse canoli 4 dólares e 75 centavos Então menos de 5 dólares Pra você ter uma dessas iguarias italianas Vamos ver se é bom Vamos ver se é bom Vamos segurar assim É uma bolacha É uma bolacha Com chocolate Tá vendo? Então você morde É crocante E aí tem a ricota dentro É bom É muito bom É muito bom mesmo É muito gostoso E try não Eu tava tentando cortar Com a faca Com a colher Mas é isso não Você segura com a mão assim E morde Olha lá Tá vendo? É uma bolacha É muito bom Assim Muito gostoso Tá vendo? É uma bolacha Com chocolate E dentro tem o queijo É muito gostoso Olha É espetacular Vale a pena mesmo Seguinte Esse canoli aqui Uma meleca pra comer Porque você tem que comer com a mão A gente tenta cortar com a colher Mas não dá Tá aqui ó Você segura Morde É muito gostoso 4,75 Cara Que delícia Esse é um dos príncipes Mais gostosos Esse o da França E o dos Estados Unidos também Mais gostoso até agora Tá aí ó Canoli Aqui no gelato Vamos pro próximo Bom Estamos indo agora Para a Alemanha E aqui Entre a Alemanha E a Itália Essa cidadezinha Miniatura Onde o trenzinho Fica passando por aqui Muito bonitinho Vai lá atrás Bem bonitinho mesmo Essa miniatura De cidade Alemã Estamos entrando Na Alemanha Aqui na Alemanha Nós vamos Num lugar Chamado Summerfest Porque o próximo O petisco alemão Vamos dizer assim A comidinha alemã A gente tá começando A ficar cheio já É muita comida É pouquinho Mas você vai comendo 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 A gente tá começando A ficar cheio já Mas aqui tá a Alemanha Vamos virar a direita Aqui na Alemanha Nós vamos até o final Nós vamos até o último país Comendo uma coisinha De cada país Olha aí Vamos ver o que a gente Acha aqui Na Alemanha Quando você chegar Aqui na Alemanha Tá vendo A gente tá No fundo da Alemanha Tem duas portas Do lado da esquerda É a Oktoberfest Oktoberfest É o restaurante Onde você vai comer Um prato Você vai vir aqui Nos snacks Tá vendo aqui Snacks Que é o lado direito E aí nós vamos mostrar Pra vocês O que que você vai comer Aqui Pra ter o saborzinho Alemão Bom galera Então essa é a comida Da Alemanha Isso se chama Nudelgratin É como se fosse Uma lasanha Mas o pessoal vai falar Pô mas lasanha É da Itália Mas é uma pasta Uma massa Alemã Tá vendo Gratinada Tá vendo o macarrão Eles tem o macarrão Aqui Olha o macarrão Tem macarrão Tem queijo É uma Tipo uma lasanha E é bom É uma lasanha Alemã Preço 4 dólares e 25 4 dólares e 25 E não é pequena não Não é tão pequena não Olha aí Eu falei pra vocês É um macarrãozinho Vou cortar aqui Tá vendo Olha o queijo Então é uma lasanha Tipo uma lasanha Vou pegar o foco Tá vendo Vem macarrão Vem queijo Vem Massa É bom É bom É salgado Não é doce Gostei Muito bom 4 e 25 E é uma comida um pouquinho mais pesada Se a gente comparar com as outras comidas que a gente comeu até agora É uma massa Então dá uma sentada na barriga assim Isso é gostoso aí Olha Vou pegar o mesmo pedaço aqui Olha Tem Uma lasanha alemã Chama Nudelgratin Boa Aí galera Como vocês virem aqui na Alemanha Venha nesse lugar aqui No fundo da Alemanha Snacks Como um Nudelgratin Muito gostoso Uma pasta Uma massa Alemã Um macarrão alemão Uma coisa diferente Esperava comer macarrão na Itália Mas tem esse macarrão alemão aqui Que é muito bom 4 dólares e 25 Vamos pro próximo país Vamos continuar comendo Que hoje é o dia De ter a experiência completa Vambora Próximo país Chegamos aqui na China Olha só que bonita a China Aqui os portões de entrada Estamos bem embaixo aqui dos portões de entrada da China Nós vamos Experimentar mais uma comida aqui da China Mas olha só O lugar que a gente vai Você não precisa nem entrar na China aqui Se você olhar do outro lado Fica bem aqui Chama Joy of Tea Tá vendo? É esse Vamos chamar de Kiosque Que fica aqui do outro lado da entrada da China E é aqui que nós vamos comer o nosso aperitivo Nossa comidinha chinesa Bem aqui Vamos lá Bom galera Então aqui na China nós vamos comer Vou virar a câmera aqui Olha aí O que é o nome disso? Curry Chicken Pockets Isso aqui chama-se Curry Chicken Pockets Se eu traduzir para o português É alguma coisa como Pocket É como se fosse bolso Então um bolso De frango ao molho curry É como se fosse um pastelzinho Tá vendo? Ó Com frango Com molho curry dentro Então nós vamos experimentar E ver se é bom Tá quente Então preço 4 dólares 50 centavos 4 e 50 Por essa comida Mais uma comidinha boa E por menos De 5 dólares Vamos ver se é bom Esse pastelzinho de frango Tava pensando aqui Camerando em mim Tava pensando aqui Camerando em mim Tava pensando aqui China Pastel Depois o pessoal fica falando Que a gente fica falando Que chinês só sabe fazer pastel Mas é um pastel Chinês Vamos ver se é bom Hum A massa Massa folhada Desmancha na boca Um gratinado de frango dentro É espalho? Não, por não Hum É bom É bom Mas O curry é muito forte Ok E é espalho Oh, é Desculpa Então, é o seguinte É o seguinte Eu não gosto de comida apimentada É apimentada pra cacete Nós temos água Tem água Tem água Eu estou desculpa Eu não posso gostar É o curry É o curry Então, é o molho curry Tá vendo? É um frango gratinado É gostoso A massa Olha o que eu vou fazer Eu vou tirar o frango Tá vendo? Por quê? The spicy thing is in the chicken Essa parte Não é apimentada Tá vendo? A massinha É bem gostosa Se você gosta de coisa apimentada Você pode comer o frango Tá vendo? Tessa nasce, pai Parece bom Massa polhada Bem gostoso Galera, estamos chegando aqui no México Olha aqui, do lado direito aqui O Pato Donald está aqui tirando uma foto O Pato Donald mexicano Olha lá Pode pegar essa fila E tirar uma foto com o Pato Donald mexicano Estamos no México Aqui está a grande pirâmide Lado direito Nós vamos procurar aqui mais um Vamos procurar mais um Petisco mexicano aqui México que é o último país Vou mostrar pra vocês O que a gente Encontra aqui Bom, quando você chegar aqui no México Você vai vir aqui lá La Cantina Que é a Se você vem aqui do lado Do outro lado do parque Você vai dar de cara aqui La Cantina Do lado da pirâmide E aqui onde você vai comer Uma das especializadas Por menos de 5 dólares Que é uma sobremesa Vamos ver se é a última desse vídeo A vista que a gente tem aqui Nós pegamos uma mesinha Bem aqui na beirada do Do lado de Epcot Dentro aqui desse restaurante Chamado La Hacienda E vamos mostrar pra vocês Os churros que a gente comprou Vamos ver Aí estão os churros Na verdade eles vêm Esses churrinhos Tá vendo? E vem o molhinho de caramelo Então você pode fazer assim com os churros E comer Muito gostoso o churros Não é tão doce É doce, claro Quando você mergulha no caramelo Ele fica mais doce ainda 4,50 É um aperitivo doce Dá pra duas pessoas tranquilamente Menos de 5 dólares É pra comer uma comidinha Docinha Tradicional Mexicana Churros do lochavo Churros, churros Bom turma Então é isso Nós comemos Sem brincadeira 10 pratos diferentes 10 Gastamos em torno de 50 55 dólares Verdade Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês Qualquer restaurante Que vocês forem Grande Aqui pra parar E jantar E ter uma refeição Vocês vão gastar 20, 25 Às vezes 30 dólares Por pessoa Então é mais ou menos O que eu tava falando Você vai Em um restaurante Você vai em um restaurante Pra comer Duas pessoas E gastar 50 dólares Enquanto que você pode Passear pelo parque Comer coisinhas De vários países E gastar 5 dólares Por prato Você não precisa nem comer Os 10 que a gente comeu Você pode comer uns 5 E você vai estar bem alimentado Vai ter experimentado Vários sabores diferentes E não vai ficar perdendo Seu tempo Em um só restaurante E gastando muito mais dinheiro Em um restaurante Do que poder comer Em uns 4, 5 Então essa era a mensagem Que a gente queria passar Pra vocês Como comer bem Em Epcot Experimentando o máximo Diferente de comidas E gastando menos Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa era a ideia Um abraço Já sabe Gostou desse vídeo Dá um joinha Dedinho pra cima Se inscreve no canal Tem outro vídeo amanhã Um abraço Valeu Tchau